Beleza aí pessoal? Sejam bem-vindos aqui ao canal LCC01 Ó, hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Que eu costumo fazer sempre, tá? É o seguinte, ó Essa bomba, o cliente Falou pra mim que ela não tá funcionando normal Você liga ela na tomada e ela não parte, tá? Isso aqui pessoal é devido A um fio que tem aí dentro da bobina E a umidade faz com que ele rompa Porque essa bobina aqui é de alumínio Então, ela sendo de alumínio Ela é mais difícil ter uma durabilidade melhor Ela rompe mais fácil com a umidade O alumínio ele vai descartando Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Deixa eu botar ali a tampa Aqui é o teste LCC Pra vocês veram Ó, olha só Tô com a tomadinha que ela não tá ligando Certo? Agora eu vou colocar na tomada E ó Beleza? E outro detalhe É, eu vou arrumar essa questão da partida dela E o meu cliente pediu uma solução Porque tava ruim pra ele A questão da água na casa dele E eu dei essa solução aqui, ó Lembrando pessoal Que já existe, tá? Eu não tô inventando Isso aqui é porque a bomba Alto aspirante Deu problema E eu vou trocar essa cabeça Por essa, tá? Lembrando que É a mesma bomba Você só vai mudar A cabeça Se você tiver já Um alto aspirante Antes em casa Deu problema Você não precisa comprar outra Só basta comprar uma Dessa comum E fazer a troca Ó É a mesma cabeça Entendeu? Então eu vou desmontar ela aqui Eu vou tirar aqui o fundo Vou olhar a bobina Pra me identificar Qual é o furo Tirar essas peças aqui Tá? Pra me poder montar A cabeça Novamente Beleza? Só que eu já vou colocar Essa outra aqui Valeu pessoal? Lembrando aí Quem não foi inscrito aí No canal Se inscreva pessoal Deixa o seu like A gente já ultrapassou A marca aí De 500 inscritos Tá? Muito obrigado A todos os inscritos Aqui do canal Tá? Eu fico muito feliz Porque isso dá mais Uma motivação Pra gente poder Tá fazendo novos vídeos Cada Eu procuro sempre Não tá repetindo Tá? Pra fazer coisa nova Pra vocês aí Beleza? E aí Eu agradeço demais Tá? Opa Desculpa aí pessoal E aí Vamos Vamos compartilhar Vamos ajudar a gente A gente Chegar na meta De mil inscritos aí E quem sabe aí Muito mais do que isso Beleza? Valeu pessoal? Agora eu vou desmontar aqui Vou procurar o defeito Da bobina aqui E eu mostro pra vocês aí Pessoal É Eu tava montando Essa aqui Ó Ó o estado Que ela tá aí Tá muito corroída Aqui Tá podre Certo? Aí eu decidi Substituir por essa Outra aqui Tá? Essa aqui era Outra bobina Que eu tinha Eu sempre gosto De ter Pra Pra fazer Algum tipo De substituição Não necessariamente Só recuperar Às vezes eu posso Trocar Às vezes eu posso trocar Uma carcaça Dessa Tá? Eu posso Eu troco Isso aqui também Essa outra carcaça Eu tiro ela todinha Às vezes eu troco o fundo Que estraga Essa base aqui Beleza? E aí Eu decidi trocar Porque essa daqui Tá muito Tá muito Pôde Ela entrou água Como a enrolação dela É de alumínio Ela Vai dar trabalho Pra mexer E não compensa E aí Eu vou entrar Em contato Com o cliente Mas Com certeza Ele vai querer Tá? Porque eu já consegui Recuperar essa daqui Tá? Por incrível que pareça Era só o cabo Só o cabo Que tava com defesa Beleza? Só que aí Eu troquei cabo Capaz Fiz toda a vistoria Nela aqui Beleza? Mostrar aqui Pra vocês Verem aqui agora Ó Beleza? Então Significa Se eu tô conseguindo Puxar ela A força dela Tá bacana Aí agora Eu vou montar Tá? Vou colocar As peças aqui Da outra Porque ela vai dar Vai fazer a mesma Coisinha Não vai mudar Em nada Tá? Ela apenas Eu troquei o corpo Dela Ela vai Vai ficar melhor Porque Essa aqui é uma bomba Esse corpo aqui É mais novo Essa bobina aqui E o dela Já tava Se eu não me engano Eu já tinha recuperado Uma vez já E aí não é legal Né? Você tá sempre Sempre recuperando Direto aí Mas beleza Pessoal Eu vou Eu vou montar Ela aqui agora Eu vou ver O que é que ela vai Me Ela vai me responder Essa bombinha aqui Tá? Porque Numa época Dessa daqui Eu faço de tudo Pro cliente Não comprar uma nova Mas Se chegar numa situação Eu faço de tudo Pra ele comprar uma nova Pra não tá dando dor de cabeça Pra gente aí Beleza? É A questão aqui Não é só ganhar o dinheiro É deixar o cliente aí Satisfeito A preocupação é Cliente em primeiro lugar Com satisfação Beleza? Estando satisfeito aí Pra mim tá de bom tamanho Beleza pessoal? Vou montar ela aqui Aí já mostro pra vocês Ela montadinha aí Beleza aí pessoal? Eu Tive que tirar o capacitor Montei ela todinha Ela não disparou Eu tô com esse outro capacitor aqui Beleza? Tá carregando bacaninha Esse outro aqui Não tá prestando Tá? Ele não quer partir Só quer partir manual Beleza? Agora a gente vai testar Com esse outro capacitor aqui Fiz os testes aqui Tá tudo belezinha Agora a gente vai Testar com esse outro capacitor Pra ver o que é que ele vai dar Beleza aí pessoal? Pra vocês verem aí melhor Só pra você perceber Que às vezes a gente A gente A gente faz toda a substituição Se você não trocar um item Você vai achar que o seu serviço tem bom Beleza? Com esse capacitor aqui pessoal Ela não tava dando nada Beleza? A máquina tá montadinha Agora eu vou Fazer um teste aqui Vou terminar de montar o resto E fazer um teste A pressão dela aqui Bom pessoal Já que eu tinha desmontado a bomba Eu aproveitei E decidi fazer uma Uma limpeza logo aqui na válvula Pra quem não conhece Aqui tem uma válvula Que a água ela só tem que entrar Mas não pode voltar Beleza? E lembrando que essa válvula Ela faz com que Gere uma pressão aqui também Fazendo a limpezinha aí Beleza pessoal? Agora eu vou montar aqui Vou botar a água aqui Pra gente poder Fazer um teste nela aí Vou já mostrar pra vocês Ela funcionando aí Na pressão Aqui é fácil É que eu sempre falo Desmontou Prestou atenção Montou Beleza aí pessoal? Eu coloquei a água aqui agora Agora a gente vai fazer Aqui o teste da sucção Como é que funciona? A gente coloca Coloca a água aqui A gente coloca um pouco De água aqui dentro Certo? E coloca a mão aqui Aqui pessoal Ela tem que ficar vermelha E se você Coloca a mão Você vai sentir A pressão Que ela vai dar Beleza? Agora eu vou fazer um teste Pra botar pra vocês aqui Eu vou botar a mão aqui Pra ela não jogar água aqui fora Botar mais um pouco de água Pra ela poder O que faz ela Dar pressão É a água aqui Viu pessoal? Ó Tá puxando Ó Pra vocês verem Eu não tô segurando Na bomba não Beleza? Só pra vocês verem Ó Olha só o que ela tem Eu vou desligar Porque se eu tirar a mão Ela criou a marca aqui Ó Criou a marca Beleza pessoal? Quem não for inscrito Aí no canal Se inscreva Deixa o seu like Certo? A bomba já tá Já tá pronta Agora eu vou Entregar pro cliente Tá? Tá?